Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Ágora Investimentos. Eu sou o Ricardo França, do time de análise. Hoje eu tenho o prazer em receber aqui para esse bate-papo Dalton Gardeman, economista-chefe da Ágora. Tudo bom, Dalton? Oi, Ricardo, tudo bem. Obrigado, muito bom estar aqui de novo. Maravilha. Bom, pessoal, pelo calendário, início de ano de 2023, o assunto aqui não poderia ser outro, vamos discutir as perspectivas para a economia desse ano e nesse bate-papo, ao longo do bate-papo, traremos discussão em relação ao cenário internacional, cenário brasileiro e, obviamente, como esse cenário conversa com a dinâmica de investimentos para esse ano. Dalton, para começar esse bate-papo, acho que a gente pode falar primeiro em relação ao cenário internacional, cenário ainda de muitos desafios, um processo de elevação de juros ainda na Europa, nos Estados Unidos, Estados Unidos, China agora dando indícios de uma reabertura que pode trazer eventos mais favoráveis. Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre essa dinâmica global nesse início de ano. Sim, muito bem. É muito oportuno a gente começar com o cenário global. Tem boas notícias, más notícias ainda, novos desafios, além do desenvolvimento dos velhos desafios. O que eu quero dizer com isso? Nós temos ainda uma inflação muito alta em praticamente todas as jurisdições relevantes no mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, até o Japão começou a apresentar níveis de inflação bastante elevados para quem tinha inflação muito próximo de zero e até deflação durante um bom tempo. Esse é o problema de 2022, que continua em 2023, com algumas nuances. Por exemplo, é bem provável que a inflação nos Estados Unidos, o foco mais importante dos investidores, esteja se reduzindo gradualmente. E aí que entra o detalhe. Gradualmente, talvez não seja suficiente para que lá em fins de 2023 a inflação chegue a 2%, que é a meta do Federal Reserve, o Banco Central americano. E não estando próximo de 2% ou sinalizando que vai caminhar para 2%, os juros necessariamente nos Estados Unidos deverão continuar elevados. E, claro, aí que entra a grande batalha acadêmica, teórica e prática de tudo isso, que é que nível de juros o FED tem que praticar para fazer que a inflação convirja a 2%. Será que é 5 pontos? Será que 5% da taxa básica nos Estados Unidos é suficiente para fazer isso? O mercado acredita que sim. Mas o mercado também acreditou que 1% ou 2% seriam necessários lá atrás. Ou seja, é bom que todos saibamos que em momentos assim que tudo muda, muita incerteza, o consenso do mercado nem sempre é o melhor balizamento. Hoje, o mercado acredita que esse 5% seja possível. 2. Nós, pessoalmente, temos uma visão que os juros possam ser elevados até 5,5%. Não me seria nem um fato muito surpreendente que os juros chegassem até 6% nos Estados Unidos. Logo, a primeira conclusão que nós temos é que o mundo continua num aperto monetário. E o aperto monetário, que foi iniciado bem lá atrás, no início de 2022, deve ocasionar uma desaceleração muito forte nos Estados Unidos, ao ponto de gerar uma recessão. Não sabemos se é em fins de 2023 ou início de 2024, mas é difícil os Estados Unidos escaparem de uma recessão. Na Europa é muito mais seguro para haver uma recessão, dada a guerra na Ucrânia, preço do gás natural, preço de energia em geral, e também a elevação dos juros devido à inflação. Ou seja, nós estamos trazendo algumas das, vamos chamar assim, das más notícias já conhecidas. As notícias que poderíamos chamar de novas, talvez estejam lá do outro lado do mundo, na China. A China parece ter abandonado a política de Covid-0. Ou seja, aqueles lockdowns draconianos, ninguém podia sair de casa, o cidadão ia comprar uma coisa no supermercado e se identificava alguém com Covid, fechava o supermercado. Parece que, de novembro para dezembro deste ano, a China decidiu reabrir para valer. Agora qualquer um pode entrar lá, apenas com um teste lá do PCR. Não se sabe mais o número de casos, há anedotas de todo tipo, dezenas de milhões de contaminados ou não. O fato é que a China, muito provavelmente, caminha para 2023, num estado de abertura econômica muito maior em relação à 2022. Isso tem implicações profundas, você sabe bem, na demanda de commodities, demanda desses produtos. O Brasil é um grande fornecedor desses produtos para a China. Então, a gente já começa a ter um cenário meio misto aqui, né, Ricardo? A gente tem notícias velhas muito preocupantes, juros subindo no resto do mundo, notícias que podemos chamar de novas e boas na China, reabrindo, aparentemente dando um encaminhamento para a solução que ela não optou em 2020, que todo mundo fez lockdowns, etc., em 2021 e mesmo em 2022. Então, é um cenário que a gente pode ter muita oportunidade ao longo do caminho. China reabrindo. E mesmo nesse mais importante, dos mais importantes assuntos, que é juros nos Estados Unidos, a gente pode ter uma reviravolta. Imagine que a recessão ou a desaceleração ocorra antes do final de 2023. Por exemplo, se a gente acaba vendo uma desaceleração muito forte no primeiro semestre, o FED pode ser tentado a cortar os juros antes de ter terminado o seu passo de elevação lá para 5 ou 6. Isso é possível. Os econômicos dispensam num evento de crédito, uma empresa indo mal, um banco. Não é o caso, né? Bem diferente da situação de 2008, onde havia uma alavancagem bancária grande. Mas sempre pode ter um susto aí nesses mercados e o FED agiria no sentido de derrubar os juros. Então, tem muita emoção, muita coisa para fazer e muita oportunidade nesse cenário global. Com certeza, Dalton. E, obviamente, ao longo do ano traremos todas essas atualizações. Você comentou nesse primeiro bloco desse bate-papo sobre o cenário internacional e eu queria pegar um gancho para falar sobre investimentos no exterior. O ano de 2022 foi um ano muito difícil em termos de investimento, principalmente nos Estados Unidos. Mercados acionários por lá caíram próximo a 20%. Mercado de renda fixa, os investidores tiveram prejuízo em alguns títulos. Como é que você vê a alocação no cenário internacional? Esse cenário, ele ainda é de difícil avaliação, pelo menos nesse primeiro trimestre? Há espaço para correção adicional? Ou realmente já foi feito um movimento de correção importante? A correção foi muito severa, Ricardo. Quando nós vemos o famoso portfólio 60-40, que talvez seja o mais simples portfólio de construção passivo de ser feita por uma pessoa física ou mesmo institucionais. 60% do portfólio em ações, 40% do portfólio em renda fixa. Um ano como 2022 foi um dos piores anos da história. Talvez em 100 anos que nós vimos lá o valor dos títulos caírem em 16%, 17% e das ações 18%, 19%. Nunca houve uma queda tão grande nos dois indicadores. Esse é um problema que teve a ver com o atraso da elevação dos juros pelo FED e, claro, do impacto quando esses juros se iniciaram no processo de subida, nas ações. Você perguntou, e para a 23? Muito, muito, muito difícil. Dois anos trágicos, o famoso anos horríveis, como foi em 2022, é muito improvável. Certo. Seja porque o FED, na hora que presenciar uma recessão, pode cortar juros, pode deixar de levar juros, pode sinalizar que vai levar menos juros, seja pelo fato de que a economia americana, o capitalismo é muito pujante, a gente vê uma economia extraordinariamente eficiente, etc. Você tem sempre nomes maravilhosos lá para comprar como uma cota de ação, um equity, no caso. Mas, de maneira geral, são desafios novos. Eu acho que está mais para uma alocação no mercado internacional em renda fixa do que em renda variável. Por quê? Caso estejamos certos que tenha uma recessão, seja em fins de 23, pouco antes ou pouco depois, esse impacto na avaliação das empresas, no avaliação das ações americanas, talvez não esteja totalmente contemplado. Aí que é o problema. Passar por uma recessão vindoura, que está por ocorrer, sem que tenha um impacto importante nas ações, é difícil comprar essa tese de investimento. Já no mercado de renda fixa global, notadamente americano, quando você chega no pico dos juros, nove entre dez oportunidades, o investidor acaba ganhando dinheiro porque os juros de longo prazo acabam caindo. Claramente, você tem uma oportunidade nesse ponto, que é renda fixa internacional, no mercado americano, por exemplo. O mercado europeu é um pouco mais discutível, dado o ciclo de juros, mas claramente não devemos ter o ano de 22. O ano horribles, como eu chamei, não é o caso e o investidor tem que ficar muito preparado para esses investimentos em renda fixa no mercado americano. Excelente, Dalton. Se pudesse resumir toda essa introdução que você fez em relação ao cenário internacional, ponto de atenção, então, dinâmica de juros nos Estados Unidos, comportamento da inflação, isso pode ser o que motive alguma revisão dessas perspectivas. Trazendo discussão para o Brasil, eu lembro que no segundo semestre de 2022, em uma das suas apresentações, em um dos seus relatórios, você comentava que era um mundo com N desafios e o Brasil menos complicado. Agora a gente tem 23 desafios enormes locais em relação à fiscal, em relação à inflação. Começamos o ano com juros em quase 14%, o que obviamente deixa o investidor muito confortável em alocações em títulos de renda fixa. Como é que você vê esse primeiro momento para o Brasil, o governo novo, a gente deve ter uma desaceleração em termos de crescimento, enfim, Brasil? O Brasil não está isento de desafios. Claramente você colocou já de início os pontos. Nós temos um grande desafio fiscal, a necessidade de definir uma nova regra fiscal, a gente precisa definir que tamanho de déficit fiscal é aceitável para que a dívida não continue a crescer, dívida pública, sobretudo, e nós não sabemos muito bem o conjunto de detalhes sobre isso. Uma nova administração, novo ministro da Fazenda, novo ministro do planejamento, tem mais seis meses para assentar e, mais ainda, sedimentar essas dúvidas e o mercado entender. O que eu posso dizer, você se referiu a essa apresentação nossa, que era um mundo complicado e o Brasil um pouco menos complicado, tá? Ela é verdadeira ainda, porque parte do problema a gente já resolveu. A gente já aumentou juros de 2 para praticamente 14. O mundo está discutindo se aumenta um pouco mais, se vai ter a recessão, quando chega a recessão, a Europa também, o Japão mudando a forma de controle da curva depois de muitos anos, quer dizer, o mundo ainda está numa barafunda monetária, uma bagunça monetária. E o Brasil já fez praticamente 99 ou 98% do trabalho dele do ponto de vista monetário. Não é pouca coisa, tá? Tanto é que, mesmo com grandes incertezas, transição política, incerteza fiscal, a taxa de câmbio não mudou muito. Dias mais tensos, 5,30, dias menos tensos, 5,20. Ou seja, por que isso? Porque com juros próximos de 14%, você dificulta muito apostar contra o Brasil, apostar contra o real. Então, mesmo com toda a transição difícil, transição sobre metas fiscais, indefinição sobre metas fiscais, o dólar não se moveu muito no Brasil, né? Isso é uma grande lição para 23. Com juros pré-13, alguma coisa, quase 14%, será que o investidor vai tirar o dinheiro dele, comprar dólar para ficar refugiado e perder 14% de rendimento? Eu creio que não, e nem deveria, porque nós teremos a oportunidade de ver o que o novo governo vai fazer em termos de definir uma nova regra fiscal. Ou seja, o que tinha que ser descontado do ponto de vista de incerteza, provavelmente já foi. E agora tem uma nova rodada, vai ser definido, pode ser melhor ou pior que o mercado espera, mas as ações estão bastante aviltadas no ponto de vista de valuation, os juros já estão bem altos, os pré-s, as oportunidades de investimento pré-fixal também já estão bastante estressadas. que mais estresse o sistema teria para descontar? Eu acho que muito pouco. Já temos provavelmente a definição de toda a equipe econômica que vai começar a trabalhar nessas regras, mas, em resumo, o desafio do Brasil agora é fiscal e, claro, suportar uma desaceleração de 2,5% e 3% para 0,5%. Nossa projeção para crescimento no ano que vem é de 0,5%. Lembrando que quando uma economia sai de 2,5% e 3% para 0,5% é um evento meio raro. No nosso relatório, a gente deixou claro que uma desaceleração desse tamanho de quase 3 pontos, entre 2,5 pontos percentuais a 3 pontos percentuais, ela ocorre a cada 10 anos. É um evento relevante para a Bolsa porque, mesmo com valuation, mesmo com preço de ações bastante baratas, uma recessão deixa de oferecer aquele catalisador, aquele impulso para esse preço melhorar, para os preços subirem. Por isso que a gente sempre volta, nossa quase que eterna recomendação em tempos recentes que a renda fixa ainda tem um predomínio da nossa escolha teórica e prática porque o investidor está sendo remunerado próximo de 14%, seja nos instrumentos de renda fixa, seja nos instrumentos de renda falhável que você sistematicamente nos contempla para que o investidor possa comprar essas famosas bond proxies. Mas já me adiantei um pouquinho, mas vamos voltar nesse assunto aí das recomendações. Com certeza, a gente ainda aqui nesse vídeo vai falar um pouco o que o investidor pode buscar para os seus portfólios ao longo aqui de 2023. Dalton, então em resumo aqui, você comentou sobre o câmbio nesse nível 5,30, 5,40, 5,20 é o que a gente pode esperar mais ou menos para o ano. Em relação a juros, começamos o ano com juros em 13,75, depois de todo esse trabalho do Banco Central, saindo de 2 para quase 14, e o mercado um pouco na dúvida ainda se tem espaço para cair juros em 2023. Chegou em algum momento do ano passado, havia uma clareza absoluta sobre espaço para queda de juros, aí depois o mercado ficou um pouco na dúvida ali com todo o estresse fiscal, e agora, há espaço para essa queda de Selic, e portanto, se há espaço para queda de Selic que seria uma boa janela de oportunidade ficar na renda fixa, pelo menos nesses primeiros meses do ano? Vamos lá. Eu acho que há um pequeno espaço. Nós temos aí uma projeção de 12,75 para Selic em dezembro de 2023. Lembrando que a última vez que nós conversamos era 12, e a penúltima vez que conversamos era 11,5, ou seja, estamos com algum grau de convicção que cai menos os juros. Lembrando que a Selic hoje é 13,75. Por que isso? Porque a inflação caiu menos que o esperado nesse momento aí de fim de ano, parece que a gente tem uma incerteza sobre impostos, sobre combustíveis, lá em janeiro, fevereiro do ano que vem, sem a isenção dos impostos federais a gasolina sobe um pouquinho, o álcool sobe um pouquinho de novo, vai ter um impacto no IPCA, não há dúvida nenhuma. A nossa última projeção para o IPCA do ano, o calendário 23 é de 5,4%. É bastante porque, enfim, está bem distante da meta de 3,25. Tudo isso leva a crer que juros não poderão cair demais, não poderão e não vão cair para níveis de 11%, 10%, 9%. A dúvida é se, como a gente vem discutindo, o mercado vem discutindo intensamente, se com muita incerteza fiscal, se a gente não avançar nesse ponto, se os juros precisam subir. Todo cenário é cenário, que eu sempre brinco sendo economista por mais de duas décadas. Cenários a gente monta quaisquer que a gente goste, o que a gente tem que encontrar no mais provável. É provável ou mais provável é subir juros? Não. Tá bom. Esse é o primeiro ponto. Segundo, 12,75 de taxa juros básica ainda é um período inteiro no ano calendário que os juros vão estar praticamente acima de 13%. Ou seja, quando caem, caem, pouco e caem no fim do ano. Como eu vou deixar de pensar que a renda fixa, num câmbio relativamente estável, não é uma ótima oportunidade de investimento? Todas as evidências contemplam que dificilmente o ano de 23 deixará de ser um grande ano para a renda fixa. Você comentou, então, sobre essa dinâmica de juros e comentou também sobre a inflação que deve encerrar esse ano próximo a 5, um pouco acima de 5. Pensando nos riscos possíveis e aí considerando desafios fiscais e todo esse processo ainda de incertezas relacionadas à arcabouço, como é que vai ser implementado isso no decorrer dos próximos meses, qual seria o principal risco olhando do ponto de vista de investimento? O que o investidor pode fazer para se proteger de eventuais mudanças ou um cenário alternativo? O cenário alternativo é algo que nós não estamos vendo e esse algo que não estamos vendo dá muito errado. Eu entendo que o Brasil, especialmente do ponto de vista das empresas, ele se desalavancou. O nível de endividamento das empresas melhorou bastante. E mesmo o nível de dívida pública é muito alto em relação às outras nações emergentes, mas não é um nível explosivo. O problema é que nós temos tempo para corrigir o aumento da dívida pública ao longo dos anos. Ou seja, não é aquela situação emergencial que o Brasil precisa sair correndo e fazer alguma coisa. O Brasil precisa fazer alguma coisa rápido, mas ele tem um tempo para fazer isso. Tudo isso leva ao mesmo ponto. Será que a gente tem alguma coisa que não estamos vendo? Aí volta sempre a um ponto, eu diria quase que teórico. Algo que você não sabe, você não aposta contra ou a favor. Isso seria uma questão até mais relevante nos Estados Unidos, por exemplo. Em países que você tem uma alavancagem financeira muito grande, mesmo que você não saiba exatamente qual é o evento de crédito, se uma empresa quebra, um banco quebra, por exemplo, lá fora, Ah, eu não sei que empresa vai quebrar, que empresa vai sofrer. Mas quando tem muita alavancagem, você sabe que você tem que ser mais prudente. Certo. Imagine um carro que você pode ir lá para a sua casa a 100 km por hora ou a 200 km por hora. Você pode eventualmente chegar na sua casa nas duas circunstâncias. Claro que numa das circunstâncias você está correndo muito mais risco. Então, alavancagem é ir, especialmente em uma alavancagem muito grande, e ir para a casa a 200 km por hora. Então, o Brasil não está a 200, não está sequer a 150. Ele tem um problema focado na dívida pública. Ele não tem um problema na dívida privada, o que já é uma grande benesse para administrar isso. Então, a gente também tem recentemente, ou mais recentemente, um nível de endividamento nas famílias brasileiras, o consumidor. Isso aí tem, enfim, uma implicação muito maior para a desaceleração da economia, porque o consumo não fica um grande vetor, um motor de crescimento. Combina e conversa bastante com aquela nossa projeção de 0,5% de crescimento do PIB para o ano calendário 23. Mas, enfim, ver uma situação de estresse tal que o investidor tem que se precaver, volta nos cânones normais de proteção. Diversifique, não põe todos os ovos numa cesta só. Aproveite as oportunidades visíveis, claramente na renda fixa, mas também em renda variável. Se a gente imaginar que ações muito baratas deixarão de ser baratas num horizonte mais longo, é claro, como tudo está funcionando bem, só ótimas notícias, com certeza o investidor vai comprar a ação bastante cara. Exatamente. Então, é bom ficar de olho nessas oportunidades, por isso que nós temos nosso cenário todos os meses, nós temos todas as lives possíveis e imaginárias ao longo do tempo. Então, o ponto focal é analisar o desempenho da economia brasileira até onde se acelera e monitorar os riscos fiscais. Lembrando que o mundo tem muito mais desafios, como conversamos lá no comecinho do nosso call, da nossa live, em relação a juros, fiscal, os Estados Unidos agora se destrambelharam a gastar como se não houvesse amanhã. Olha só o nosso nível de preocupações, que não é isento de preocupações, isso que eu quero dizer, mas relativamente ao resto do mundo parece ser difícil, mas vamos acreditar que a gente vai evoluir neles. Exatamente. Dalton, eu queria pegar aqui um gancho, já trazendo mais a discussão para investimento. Você falou muito bem sobre essa oportunidade, essa janela de oportunidade em renda fixa, com títulos para fixado pagando acima de 13, 14, então obviamente isso cria um momento muito bom para a alocação, mas esse não é o único instrumento para renda fixa. Quando a gente tem uma preocupação, não que imediata, mas você tem aqui uma preocupação com o comportamento da inflação, você tem aqueles títulos que pagam IPCA mais um juro real, esse juro real hoje está próximo a 6%, e aí entra aqui a nossa função de identificar qual o emissor, qual o risco, o investidor está disposto a correr, mas como você bem comentou, empresas hoje no geral menos endividadas que já estiveram no passado, o último momento que o juro aqui no Brasil teve próximo a 14%, a situação da dívida das empresas era mais crítica do que a atual. Então hoje você tem uma qualidade de crédito em empresas boas melhor do que tivemos lá no passado. Então títulos privados que pagam IPCA mais um juro próximo a 6%, sem dúvida é uma boa alternativa, assim como também aqueles títulos de renda fixa pré-fixado, e assim você consegue compor um portfólio diversificado olhando para a renda fixa. Quando a gente olha para a bolsa, a gente tem que bater na tecla de que o valuation de grandes empresas no Brasil realmente está muito descontado, a gente olha usualmente para aquele múltiplo preço sobre lucro e o Ibovespa está negociando próximo a 7 vezes contra uma média histórica acima de 10 vezes. Então tem muita coisa já de risco precificado nessas companhias. Do ponto de vista de alocação, eu lembro que 2022 foi um ano de forte entrada de capital estrangeiro na nossa bolsa, que mostra que o investidor global tem uma boa disposição com ativos brasileiros. Lembrando também que se essa janela de eventos mais favoráveis relacionadas à China, reabertura, isso pode causar uma procura por países emergentes. E aí quando a gente olha lá, quando o investidor global olha aquele mapa de oportunidades, ele riscou a Rússia, vários outros emergentes da América Latina com problemas muito piores do que os problemas brasileiros. Então a nossa bolsa, nesse nível de valuation, com o investidor estrangeiro buscando oportunidade, você entende que pode ser um caminho para esse investidor global? Com certeza, você falou tudo. O investidor estrangeiro dá uma olhada no mapa e tem muitas restrições para ele investir. A China, para alguns, ficou ininvestível, dada o tipo de intervenção sobre as mais importantes ações lá, tecnologia e tudo mais. O tipo de rusga geopolítica entre China e Estados Unidos, complicou muito no passado recente, relação com Taiwan, Formosa e tudo mais. Rússia, desnecessário dizer, no meio de uma guerra, os ativos ficaram congelados. Leste Europeu com uma inflação muito alta, desaceleração da Europa impactando o Leste Europeu em cheio, preço do gás natural bate em cheio no Leste Europeu, energia bate em cheio. O investidor global olha, Brasil, fiscal, mas eles vão resolver isso, tem que dar um jeito de resolver, não é insolúvel. O governo, no começo, tem que preparar o terreno para os próximos quatro anos. Então, o investidor estrangeiro, eu tenho a impressão que ele vai ter mais boa vontade que o investidor local. O investidor local, ele abre o jornal, todos os jornais, todo dia tem um negócio fiscal, tem um problema x, y, ele meio que vai sentindo, o sentimento, tem uma palavra que o investidor usa, ele vem corroendo um pouco a vontade dele entrar, especialmente em renda variável. Mas o investidor global, ele vem aqui nem que seja como resíduo e o valor, este é muito importante, o valor muito descontado, um investidor que a gente chama long only, que ele faz apostas mais sólidas para mais um tempo, ele vai ver que ele está comprando excelentes ativos a um preço barato, e ele vai ver, não, o país de algum jeito vai resolver esse problema, pode não ser a melhor solução, e alternativamente eu tenho muito mais problemas no resto do mundo, né, e tem problemas que são de dimensão muito mais complexa para ele incorporar nos modelos de valor, como incorporar um risco geopolítico da China e vai de Taiwan, por exemplo, né, a gente não tem nada disso, aliás, uma das coisas que eu converso muito com os investidores do estrangeiro, que zero problema geopolítico, né, nosso problema geopolítico é a Argentina ser campeã da Copa do Mundo, o máximo é uma rivalidade no futebol, né, isso tem valor, não esqueçamos que... Não temos problemas climáticos também? Também não, seca já não é o problema que foi lá dois anos atrás, né, de modo que o investidor, ele, a gente tem que estar preparado para algum fluxo, até no efeito janeiro, muitos dos meses de janeiro, o Brasil sempre tem um desempenho positivo, porque é uma realocação anual, tem toda aquela coisa, né, passado é passado, zero ano, novo portfólio, etc. Então, eu não me surpreenderia com algum posicionamento um pouco mais positivo do investidor estrangeiro. O local, ele vai ficar de olho em Brasília, vai ficar de olho no Congresso, nova regra fiscal, e aí tem aquelas idas e vindas que a gente sabe como é, e dezembro foi emoção todo dia, todo dia tinha um comentário novo em relação à PEC da transição, né? Exatamente, falando em política, né, agora no início do ano de fevereiro já tem eleição para Congresso, eleição para Câmara, então essa volatilidade política, ela vai nos acompanhar ainda durante algum tempo, né? E aí pensando nessa questão de alocação em Bolsa, se a gente entender que há uma melhor disposição do investidor estrangeiro, o que esse investidor estrangeiro usualmente ele busca quando ele vai fazer a alocação? Liquidez, empresa de qualidade, né, grandes blue chips, valuation, né? Lembrando que em um mundo onde o juros está subindo, ou no Brasil que o juros está no patamar mais alto, aquele investidor que está em Bolsa, ele vai priorizar empresas de valor em relação àquelas empresas de crescimento. Talvez até o decorrer desse ano, quando tivermos clareza, né, de que juros realmente podem começar a cair em algum momento do segundo semestre, talvez haja até aquele movimento de rotação, de migração, né? O investidor pode ao longo do tempo adicionar aquelas empresas que se beneficiarão de queda de juros, mas parece não ser o caso para esses primeiros meses, né? Então, empresas de valor, empresas que possam se beneficiar desse processo de reabertura da China, e aí a gente vai lembrar do ponto de vista de commodities, né, você pode ter um melhor momento para minério, você tem uma Vale, que é uma empresa de elevada liquidez, que paga dividendo, que é algo extremamente importante para o investidor, né, que busca alguma recorrência nesse fluxo de caixa, ainda nessa linha de dividendos, empresas também que guardam valor, que tem contratos de longo prazo, reajustados por indicadores de inflação, como é o caso do setor elétrico, você tem no segmento de distribuição Energiza, com expectativa de dividendos bons, Equatorial, empresa de qualidade, aí você tem na geração também, com uma expectativa boa de dividendos, Aura e Energia, tá? Estou dando pequenos exemplos aqui, mas é um setor que pode, que guarda essas características, né? Proteção de inflação, contratos de longo prazo, maior previsibilidade, tem essa característica, né, de bond proxy, que pode ser uma classe de ativos interessantes para 2023. E aí, ainda nessa classe, né, você tem outras empresas de transporte, como a Rumo, que pode se beneficiar de safra agrícola em 2023, cujas expectativas são boas em termos de volume, uma Santos Brasil, que também pode se beneficiar, né, de uma reabertura de China, uma mínima normalização ali de comércio marítimo, que ao longo dos últimos três anos, teve uma série de interrupções, né, uma série de gargalos logísticos, então Santos Brasil também, já olhando aqui para uma categoria mais de small caps. Então, eu acho que tem N exemplos em diferentes setores, quando você olha para varejo, nomes de qualidade, acima de tudo, não acho que seja a hora de buscar aqueles nomes muito sensíveis a crédito, né, então olhar, por exemplo, em varejo mais para vestuário, Renner, ou varejo mais defensivo, né, supermercado, que consegue repassar a inflação, né, é um setor que você tem uma menor volatilidade de vendas, então nomes como açaí. O risco de falar alguns nomes é que, com certeza, você acaba sendo injusto e deixa de comentar alguns nomes de qualidade, mas por isso, a gente tem as nossas carteiras recomendadas, os nossos relatórios, em que a gente sempre está atualizando, né, as recomendações, as indicações, para que o investidor, ele fique bem antenado e, obviamente, bem posicionado para atravessar esse momento. Algum comentário adicional, Doutor? Não, que legal, eu estava vendo aqui, tem bastante nome na renda variável, tem esse posicionamento em renda fixa claríssimo de favorecimento, sobretudo nos primeiros trimestres aí de 23, né, eu acho que a gente deu uma boa largada aí nesse ano para um posicionamento adequado do investidor. Claro, no momento de indefinição fiscal, no momento de elevação de juros no resto do mundo, as coisas mudam, né. A gente brincava antes de fazer esse programa aqui com o Ricardo, é, a gente vai dar vários nomes, né, daqui a alguns meses, tudo pode ter acontecido. É, mas é a melhor indicação possível, com a melhor leitura do cenário econômico possível, na mais boa leitura dos fundamentos de cada uma dessas empresas e tentando sempre acertar 8 em 10, né, sempre acertar o maior número de vezes. Então, eu gostei muito dos nomes, gostei muito do posicionamento, espero que o investidor tenha gostado e compreendido a nossa visão geral. De maneira, eu diria, em resumo, é uma visão cautelosa, ao mesmo tempo que ela não deveria ser lida como pessimista, porque, afinal de contas, tem um leque de oportunidades que o investidor pode auferir num momento difícil. Quer dizer, lembrando que, em momentos bons, tudo praticamente dá certo. Qualquer opção que a gente eventualmente venha comprar e recomendar dá certo. Em momentos mais difíceis, aí sim que a gente vê, né, separa o joio do trigo, né. Bem mais difícil de escolher, mas pela própria forma como você explicou, eu acho que a gente não está num beco sem saída. Tem várias opções aí para o investidor considerar. Isso é muito, muito interessante. Sem dúvida. Bom, Dalton, então eu te agradeço demais a participação nesse programa Papo com o Economista Perspectivas para 2023. Lembrando que essa é uma conversa que estaremos sempre atualizando, então, repito o convite, né, continuem participando das nossas lives, acompanhem os nossos relatórios, nosso site sempre com relatórios atualizados de economia, análise de empresas, análise de instrumentos de renda fixa, crédito. Vocês, com certeza, estarão muito bem respaldados do ponto de vista de cobertura econômica e também de análise. Agradeço a todos que nos prestigiaram assistindo aqui o vídeo. e um excelente ano de 2023. Eu também queria desejar um excelente ano de 2023 a todos os investidores, mesmo com tantos desafios, estamos aqui para ajudá-los na melhor tomada de decisão em seus investimentos. Muito obrigado e, novamente, um ótimo ano de 2023.